O Sindicato de Agências de Propaganda de Minas Gerais, em parceria com a FENAPRO, promoveu em Belo Horizonte um encontro entre agências e entidades de comunicação para apresentar mudanças no setor. O presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, Daniel Queiroz, falou sobre o evento. A ideia hoje aqui é a gente reunir esses players do mercado, as agências e os veículos, principalmente, para poder passar e transmitir para todos eles quais são essas direções que o SEMP está tomando nesse processo de mudança. A importância é entender esse novo contexto, porque, logicamente, vai requerer de todos que participam deles uma integração maior e uma participação maior nessa discussão do que é o objetivo comum para todos. O presidente da SINAPRO, em Minas Gerais, André Lacerda, abriu o encontro. Vocês vão perceber que é um momento inteiramente novo e que mostra a capacidade, não só do SEMP, mas do mercado de comunicação e propaganda de se renovar, de se reinventar e de continuar na ponta e integrando todas as partes que fazem parte desse nosso grande mercado. Já o presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, o SEMP, Luiz Lara, destacou o papel importante da publicidade no mercado econômico brasileiro. É uma oportunidade muito importante para nós do SEMP. SEMP é o Fórum de Autoregulação do Mercado Publicitário. É a governança que toma conta de toda a indústria da comunicação, reunindo agências de publicidade, veículos de comunicação, anunciantes e os novos elos digitais, uma vez que a comunicação digital, sempre multiplataforma, vem crescendo bastante. Nós do SEMP estamos visitando hoje Belo Horizonte a convite do Sinapro, que reúne as agências locais. Olha, a publicidade, segundo o estudo do SEMP, que nós fizemos no ano passado, o estudo da Deloitte, é uma indústria que move as outras indústrias no Brasil. Cada R$ 1 investido em publicidade gera R$ 8,54 na economia. Portanto, a publicidade é a indústria de ponta da economia criativa, que gera riquezas, empregos e impostos, que faz a roda da economia girar. Então, nós do SEMP, do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, vamos contar hoje aqui, em Belo Horizonte, essa atualização do nosso sistema. O SEMP deixa de ser um órgão tão fiscalizador e se torna um órgão emulador das melhores práticas para o mercado publicitário no Brasil. Durante o encontro, ele também apresentou dados que podem transformar o mercado publicitário nos próximos anos. Minas Gerais é um importante polo para o cenário do mercado publicitário no país e como forma de reforçar a atuação, o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, Luciano Pimenta, destacou o papel essencial dos veículos juntamente com o setor. É muito importante, vocês viram ali, eles colocaram, e até inclusive me chamou muita atenção que a participação do rádio ainda está muito subavaliada do meio em si. Nessa porcentagem, a gente vai ver com o SEMP, para aumentar realmente a declaração, o faturamento das emissoras de rádio, que às vezes eles estão pegando só as da capital e não estão pegando as do interior. Então é um papel que a Milt vai trabalhar junto com o Sinapro, com o SEMP, para poder retratar melhor o meio rádio. Obrigado, né?